O aulão promovido pela Academia Flexon movimentou alunas de toda a região. Roupas, sapatos e acessórios novos e usados foram doados pelas participantes e serão repassados ao Grupo Vida e Arte, que possui um brechó para arrecadar recursos ao Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos. Então surgiu essa ideia, como zumba é alegria, é dança, então surgiu essa ideia de a gente fazer algo bem eficiente, que nós pudéssemos estar queimando calorias, oferecer para nossas alunas um aulão, gratuito, onde elas pudessem se divertir e ao mesmo tempo ajudar o próximo, onde o pessoal do hospital, os funcionários, tanta coordenação, se empenham tanto em manter o hospital, então nada melhor do que tu ajudar. Isso é gratificante demais, né? O Grupo de Voluntárias Vida e Arte mantém o brechó aberto entre os meses de abril e julho e todos os recursos obtidos com as vendas das peças são doados à ala de psiquiatria do hospital. Outros eventos são realizados pela entidade com o objetivo de somar para a compra de equipamentos que são doados ao hospital. Todos os nossos eventos são beneficentes e a gente tem muita ajuda nesse ponto, graças a Deus. E a gente já tem então um jantar dançante para dia 23 de setembro no Tourist Hotel, uma noite da primavera, vai ser muito interessante, no dia 23 de setembro. E temos também programado já para final de novembro uma feijoada. Então a gente está trabalhando para poder ampliar os nossos resultados, se Deus quiser vai dar certo.